Fala galera, beleza? Aqui é o Luciano da Casa das Antenas do Rio de Janeiro e no vídeo de hoje vou mostrar como configurar esse controle remoto da ProElectronic do Smartbox modelo ProUSB3000. Mas antes, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e nos segue lá também no Instagram. Primeiramente, para a gente começar a configurar o controle, vamos precisar do controle da TV. Sem o controle da TV não é possível fazer esse processo. Nós vamos pegar o nosso controle da ProElectronic e colocar frente a frente com o controle da televisão. Vamos pressionar a tecla azul, desligar e desligar e deixar pressionado até parar de piscar. Eu vou escolher um comando a ser configurado. Eu vou começar por essa tecla desligar e desligar, vou pressionar, vai começar a piscar. Eu venho no controle da TV, pressiono o botão desligar e desligar, observa que ele piscou duas vezes para gravar o código. Agora eu venho no volume mais, aqui na tecla azul e no volume mais no controle da TV. Eu vou repetindo esse processo um por um. Depois que eu terminar a configuração, eu pressiono o botão vermelho aqui no controle do TV Box para salvar a configuração. Agora vamos fazer o teste lá na TV. Esse controle que eu configurei da televisão da LG, vou pressionar aqui a tecla azul. Pode ver que o volume está funcionando. Vamos agora ligar e desligar a TV. Eu consigo utilizar normalmente as outras funções do TV Box. Está pronto. Se não funcionar, repita o processo novamente, você irá conseguir. Lembrando que essa função, novamente, você tem que estar com o controle da televisão para poder fazer essa configuração. O bom é que você não precisa utilizar mais dois controles remotos. Você faz tudo por aqui, tanto para operar o TV Box, tanto para ligar e desligar a televisão, aumentar o volume e demais funções. Então, galera, é só isso. Já coloca aí na descrição se funcionou ou não. Se você precisar de um novo TV Box, nós temos em nosso site. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É só descer aqui a página e conferir. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos segue lá também no Instagram para não perder as novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.